O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushi Pop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Alê Nagado. Acesse www.blogsushipop.com Sejam bem-vindos ao bloco de notícias do canal Túnel do Tempo TV. E a novidade de hoje está relacionada ao relançamento de mangás pela New Pop de dois personagens muito famosos dos animes. O primeiro deles é o clássico Kimba, o Leão Branco, uma criação de Osamu Tezuka. Seus mangás já haviam sido lançados anteriormente no Brasil, divididos em três volumes. Nesta ocasião, haverá uma compilação de todas as histórias em volume único. O mesmo acontecerá com mais um personagem de Osamu Tezuka, Don Drácula, que também teve seu lançamento entre 2015 e 2016 no Brasil, também em três volumes. E agora, uma compilação em único volume. O anúncio foi feito no dia de ontem, dia 30 de janeiro de 2022, pela editora New Pop. Fique atento aos relançamentos de Kimba, o Leão Branco e Don Drácula, em mangá, no Brasil. Se gostou da notícia de hoje, deixe seu like. Se é novo em nosso canal, seja bem-vindo e faça sua inscrição. Logo mais estaremos de volta com mais notícias e matérias aqui no canal Túnel do Tempo TV. Aplausos